Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Conforme informações, o veículo capotou em uma estrada do interior de Tapes, na localidade do Araçá, Garcês. O veículo Volkswagen Fox era conduzido por um representante de uma empresa de fertilizante. O motorista não se feriu. A Brigada Militar foi até o local e atendeu a ocorrência de danos materiais. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.